E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Minecraft de PC 15W45A, versão 1.9, né, claro, da Snapshot E galera, é o seguinte, a gente tem um comando, mano, secreto, que adiciona 4 novas armas pra vocês em 3D, ok? Vai ser simples pra vocês, vocês vão ter que só baixar uma textura que não muda nada, só muda a textura de 4 itens Ou provavelmente de só de 1 item, aí ele vai fazendo assim por diante, ok galera? É bem simples, bem da hora o comando, é um dos comandos que eu mais gostei até agora Quer dizer, tem vários, tem um vein miner, tem daquele de quebrar o vidro, mas mano, esse daqui é muito bom porque mexe com arma, né? Eu gosto quando mexe com arma Bom, o comando sempre vai estar aí na descrição do vídeo, como sempre, quase que eu me prendi aqui na Machine Man Só que como eu não sou burro, né? Machine Man, não, Machine Ah, Destroy Machine, se vocês não quiserem mais usar ela, é só clicar aqui, ó, vau, ela sai Aqui é pra vocês pegarem o comando, o comando não, os itens E eu vou deixar por ordem de que eu mais gostei Esse daqui é o Embassador, esse daqui é o Blaze, esse daqui é o Cloud Ok, vamos lá galera Agora pra testar, a gente vai sair de perto da máquina porque eu não quero destruí-la, né? Quer dizer, eu posso destruí-la à vontade porque só tem, né? Aqueles blocos que não dá de destruir, os como de bloco Olha aqui, vocês saem, tá? Eu não sei qual é o problema do meu Minecraft, mano Que quando eu coloco um comando de bloco, os cavalinhos e todos os mobs ficam meio que lagados, véi Acontece pra vocês? Porque pra mim sempre acontece esse cacetinho Mas tudo bem, galera Isso daqui não vai envolver mobs, na verdade envolve só em um Que é esse daqui, que é um dos mais daora também Olha o estilo dessas armas Eu vou mostrar primeiro, olha esse daqui, mano Da de TNT Deixa eu fazer assim também pra vocês verem Olha só que bonito, velho Mano, muito louco Deixa eu chegar perto de uma grama alta aí e vocês vão conseguir ver Olha isso Agora, mano, olha essa monstruosidade aqui, véi Cê é louco, bruxão Olha essa daqui também Mano, muito daorinha Essa daqui eu não curti muito, na verdade, né? Essa daqui Nossa, mano Essa e essa daqui são as melhores, véi Bom, agora vamos lá Vamos mostrar pra vocês como é que funciona essa daqui Se vocês clicar... Ah, vocês não precisam fazer o recipe delas Vocês já ganham clicando lá na máquina Bom, clicando com o botão direito vocês vão soltar essa TNT aqui Que quando ela tocar no chão Ela solta mais... Vamos ver quantas TNT que são É TNT pra caramba Seis, sete, oito, nove TNTs, galera Ela solta mais nove TNTs que dá dano em área, galera Olha isso daqui, mano Isso daqui é muito louco pra fazer uma guerra Sabe do quê? De... De guerra antiga, sabe? De Minecraft Como é que eu posso dizer? Tipo... Ah... Escola de bruxo, né, mano? Escola de bruxo, véi É muito louco essa... Esse comando, velho Olha isso, mano A TNT caindo e fazendo estrago E travando meu PC Boa, PC Boa Yeeey Ok, galera E agora a segunda arma E não menos importante, galera É a... Ah, tem um embaçador Não falei o nome dele, eu acho Bom, o... Esse daqui funciona como, galera? Vamos ficar aqui perto dessas ovelhinhas Vamos colocar umas vaquinhas aqui, galera Com as va... É, nasceu uma pequenininha ali Mas tudo bem Olha só, com o botão direito Ele vai dar um knockback pra cima de todo mundo Ah, não O knockback é com o botão direito normal assim Aí ela vai lá longe, toda lagada Eu ainda não sei o porquê Esse daqui é tão lagado pra mim, mano Quer dizer, os comandos é lagados pra mim Mas tudo bem Bom, galera Outro comando também que tem nesse mob aqui Nesse mob não Nesse bichão aqui do martelão, galera É que se vocês clicarem com o botão direito Nessa arma aqui Ele vai ser expurgado Essa pedra aqui Pro mob mais perto Que, no caso, é aquela ovelhinha Lentinha ali E olha só, mano Quando vocês apertam, véi O bicho simplesmente explode, mano E o bonecão do posto vai parar lá longe, né, galera É um comando legalzinho É bonitinho de se ver Tipo, ele sendo feito Mas, infelizmente, no meu PC, mano Os command block Deve ser algum comando que eu tenha feito No meu Minecraft Que, tipo, o command block agora tá lagando No meu PC Não sei como resolver isso Não faço ideia Mas outra coisa que dá de fazer Se você clicar F E depois vir aqui na arma Você pode expurgar os itens E colocar ao mesmo tempo Opa Eita, cara Tentei expurgar o item Olha só Agora eu tô fazendo direto, mano Vixe do céu, mano Olha isso daqui Caraca, que louco, mano É tipo uma rebelião contra seus inimigos, né, mano Os caras tão vindo Mano, muito da hora, velho Muito bacana É diferente E também tem esse outro comando aqui Galera, que eu vou tirar o F Tirar o F Obrigado, gente Que se você clicar com o botão direito No chão, mano Todos os mobs, né Ao seu redor Ao seu redor Ao seu redor Vão voar Na imensidão Só que não tá indo Novamente Porque tá lag Lagoso Calma aí, galera Opa Conseguimos, galera Com o botão direito Vocês fazem os seus bonecos Explodir no ar Muito bom, velho Tipo Só clicando com o botão direito Vai ser direto pra vocês Me façam o favor, galera Vão na versão 15W45A Pegam esse comando E façam isso E vejam se esse daqui Vai dar lag pra vocês E se der lag Me falem aí nos comentários Porque eu vi o vídeo Do carinhas fazendo, né Pra mostrar aqui pra vocês E não tava dando lag Mas tudo bem Vamos agora pra nossa terceira Que é a Blaze Fury Clicando com o botão direito, galera Vocês vão fazer Mano, mano, mano Uma lista de chamas No seu mundo gigantesca Que era pra ser mais rápido do que isso Mas tudo bem Vocês também ganham Fire resistem para sempre E funciona assim Só isso mesmo Ele vai pegando fogo assim Pra sempre E tem 100% de acurácia Ou seja 100% de dano Nas pessoinhas Nas pessoinhas não Certeza de que tu vai Acertar o bonecão do posto Na verdade eles estão sendo mais rápidos Olha só Vamos fugir do Eita Esqueci de avisar pra vocês Que quando bate em algum mob Eles simplesmente explodem É bizarro Mas é legal Bom, agora vamos pra última Mano Que é a Claude Claude Scacher Claude Scacher Ok, galera Ela faz simplesmente Um furacão Velho Acontecer no seu Minecraft Então clicando com o botão direito O furacão do posto Vai começar Velho E olha só, mano Mano Vamos até aumentar um pouquinho Eita, mano Não me acostumei Ainda com Esse Minecraft novo Olha só, mano Vai formando Simplesmente um furacão Velho E ele vai girando Conforme um furacão De verdade Né, galera E olha só Vai caindo raios E tudo mais E por onde Que esse furacão Passar, galera Ele vai destruir as coisas Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Um... Aqui, ó Aqui tá perfeito Aqui tá perfeito Vamos ver se ele vai conseguir Destruir Ok, ele tá começando A destruir Eu coloquei aqui E por onde Ele passar, galera Ele vai destruir O seu mundo Ok Bem simples Mas bem dinâmico Esse comando aqui Mano Esses comandos Pra vocês Então é isso, galera Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Lembrando Deixe seu like Um comentário E um favorito Também se você viu O vídeo até agora Hashtag furacão Aí nos comentários Ok Então é isso Muito obrigado Por que você até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo E salve as vaquinhas Que acabaram de morrer aqui Mas tudo bem Então é isso E foi